Fala galera, aqui Curso do Canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta e bem-vindos porque hoje vamos fazer a segunda parte da revista Múmia da Bloco Editores, que se encerrou no ano de 1979. No Brasil ainda não tínhamos os super-heróis da Abril, não tínhamos ainda os super-heróis fazendo tanto sucesso e as revistas de terror realmente eram o que interessava para a garotada. Nessa época a Ebal ainda publicava a quarta série de Superman e Batman estava também aí no auge e todos estavam comprando Batman também pela Ebal, eram os únicos super-heróis do momento, pois o Homem-Aranha e Capitão América da Ebal já haviam encerrado ali as publicações, então quer dizer, ninguém estava mais vendo heróis da Marvel nessa época, porque heróis da TV só começou a mostrar super-heróis da Marvel a partir de 79. Nesse período de 75 a 79, heróis da TV mostravam os personagens conhecidos da garotada na época na TV, da Hanna-Barbera. Então os filmes de terror da Hammer ainda estavam no auge e as revistas de terror buscavam esses elementos para colocarem nas suas revistas. E Super Aventuras Marvel só começou no Brasil no ano de 1982, por isso eu acho que essa fase da Bloco Editores foi tão enigmática ali, foi tão importante para o pessoal ali que viveu naquela época, pois era uma fase que os heróis não estavam bombando como nos dias atuais, e também naquela época somente, como eu falei, Batman, Superman e ex-personagens da Hanna-Barbera estavam fazendo sucesso. Para concluir, hoje faremos a segunda parte do programa Múmia, que está mais feroz do que nunca e o traço de Shimamoto está no auge, mostrando essa múmia karateka que não perdoa ninguém, destrói seus inimigos, quebrando sua espinha e fazendo outras atrocidades contra esses inimigos que agora estão também perigosos e são quase artistas marciais, como Bruce Lee e oponentes à altura da múmia. Se você não viu o primeiro programa, clica aqui em cima no card para ver a primeira parte, e também não perca o meu programa sobre aventuras macabras, que é sensacional, beleza galera? Então espero que vocês tenham uma boa diversão. E antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações de vídeos novos, e também compartilhe este vídeo com seus amigos no seu grupo de WhatsApp. As histórias da múmia são desenhadas nesta revista por Júlio Shimamoto. Neste número 10 e até as edições finais, a múmia tem histórias de aventuras com muita ação, o terror é mínimo e a pancadaria corre solta. O terror fica mais com as histórias complementares da revista, que são desenhadas, se não estou enganado por Edmundo Rodrigues, e temos poucos extras a partir desta edição. A primeira história da múmia na edição 10 mostra o faraó Karyotep construindo sua pirâmide e depois mandando matar todos os trabalhadores, para que seu tesouro não seja descoberto. Além disso, Karyotep pede ao seu sumo sacerdote uma magia para que ele possa ressuscitar no futuro e reencontrar toda sua fortuna. No presente, um ambicioso arqueólogo, após encontrar a tumba de Karyotep, não encontra o tesouro na sala mortuária, mas sabe da lenda de um escaravelho que pode ressuscitar o faraó e pensa em controlá-lo para dizer-lhe a localização da câmara mortuária, onde a fortuna está escondida. Para isso, ele contrata ladrões para roubar a múmia de Karyotep no mesmo museu, onde a múmia de Karies descansa. Karies tem seus sonhos recorrentes de Ananka e culpa o professor Zoltan pela perda de sua amada, quebra várias peças do museu irritado, até perceber que os seguranças estão dopados e percebe a chegada dos ladrões. Karies entra no sarcófago de Karyotep e finge ser ele quando é feita a cerimônia de ressurreição. Karies mostra toda sua fúria contra os ladrões, que são bons lutadores de artes marciais, mas terminam um por um sendo massacrados pela múmia muito furiosa. No final, o arqueólogo tenta fugir, mas Karies também se vinga dele. A revista ainda tem a história A Cova do Vampiro, desenhada por Edmundo Rodrigues, mas uma aventura da múmia chamada Aventura no Circo, onde Karies é atraído por um cerco itinerante, que está sendo ameaçado por mafiosos que querem tomar o cerco de seu dono. Uma das apresentações do circo é a representação do antigo Egito, onde um túmulo é violado por ladrões. Os artistas principais são um homem que agora vive bêbado porque perdeu sua esposa numa apresentação de trapézio, além de sua ajudante. Os dois usam fantasias de múmias e Karies chega ao circo, e o bêbado termina dormindo no seu trailer na hora da apresentação. O dono vê Karies e pensa que é um homem bêbado e a empurra para o meio do palco. Na hora da apresentação, os bandidos entram para matar o dono do cerco, mas são impedidos por Karies que começam uma luta sensacional, partindo dos bandidos no meio e lutando contra um ladrão, que sabe artes marciais em desenhos espetaculares de Shimamoto, que mostra toda a ação, em apenas uma ou duas páginas, com muitos golpes de judô, karatê e taekwondo. Nesta luta, a múmia está inicialmente em desvantagem por causa da força de seu oponente, que até zomba no monstro, mas ela se irrita e desfere vários golpes no inimigo antes de jogá-lo de cabeça contra o pilar central do cerco. Karies vira herói, mas ele volta para o museu e o homem que acaba de acordar se torna herói para todos os componentes do cerco e, assim, ele decide abandonar seu vício na bebida e recomeçar sua carreira. A edição 11 traz o roteiro de Luquete com arte de Shima na aventura O Tesouro de Omanete. Na história, a múmia presencia o assassinato de um homem que levava uma moeda apunhada com o rosto do faraó Omanete. No museu de Londres, o professor Zoltan mostra para sua filha e seu namorado o tesouro de Omanete que ele escondeu em uma câmara secreta. Karies vê tudo o que se passa e vai repousar no seu sarcófago quando ladrões invadem o local para roubar o tesouro. Mais uma vez, teremos uma luta sangrenta onde um dos ladrões é um especialista em armas brancas mas a múmia consegue se desvencilhar dos golpes e quebra a espinha do ladrão com seu abraço mortal. O outro ladrão faz Madalene como refém e a história dá uma pausa para dar lugar a outras histórias de terror como O Pintor Maldito Outra história chamada Tétrica Vingança também é desenhada por Shimamoto depois Shimamoto escreve e desenha uma história chamada Histórias que a vovó contava sobre o confronto de dois samurais da época do Shogunato a revista ainda conta com um pôster de Boris Karloff e uma resenha do filme Da Mômia da Universal mais uma história de bruxaria chamada O Signo dos Sete e continua a história da mômia O Tesouro de Omanete com Kares indo resgatar Madalene filha do professor Zoltan das mãos dos sequestradores temos uma sequência de ação alucinante em que Kares acerta um golpe baixo dolorido em seu inimigo que lhe dá um soco digno de animações de Cavaleiro do Zodíaco e logo após, destrói o ladrão de uma forma brutal a edição 12 traz a história O Culto de Anandá a revista agora tem o roteiro de J. Santana mas os desenhos continuam sendo de Shima que cada vez melhora o traço da múmia e apresenta quadros de lutas espetaculares a história conta sobre um culto que está sendo investigado pela polícia de Londres eles procuram o professor Zoltan para ter mais informações eles dizem que o culto egípcio vai sacrificar quatro mulheres e por meio de um espírito do mal querem trazer a vida a uma princesa chamada Ananda Kares escondido vê tudo o que se passa e pensa que vão reviver Ananka e assim Kares vai ao local pensando reencontrar seu amor a história dá uma pausa para as histórias de terror chamadas O Vampiro Retorna e também Pena de Morte todas desenhadas por Edmundo Rodrigues a história da múmia continua com Kares colocando uma barreira na estrada para impedir que a polícia chegue antes dele e intercepta um membro da seita partindo sua boca ao meio antes de ir encontrar sua amada no local do culto Kares chega no andamento da cerimônia e começa a matar um por um todos os membros da seita satânica até que um demônio surge e ataca Kares que tenta falar com a múmia de Ananda que não o reconhece o demônio propõe uma luta com Kares pela múmia mas ele não consegue vencer o demônio que leva a múmia de Ananda com ele Kares está novamente sozinho a edição 13 traz a boa história A Pirâmide do Mal que é surreal com o professor Zota e a múmia sendo tragados por uma pirâmide de cristal que tem um mundo infernal dentro dela onde cópias da múmia e do professor os atacam eles fogem e também são atacados por um monstro reptiliano Kares luta contra o réptil e vence mas o monstro volta à vida e eles fogem do monstro que os intercepta e acaba caindo em um abismo de lava juntamente com Kares sozinho o professor Zotan termina encontrando naquele inferno Hammock o guardião da dimensão do mal que usa Kares e o professor para encontrar uma saída daquele limbo Kares consegue sobreviver ao agarrar-se nas rochas antes de cair no abismo e segue Hammock e o professor até vê-los sair do limbo Kares seguindo o professor e Hammock também consegue sair do limbo mas quando ele vai enfrentar o sacerdote ele usa a sua outra imagem do mal que estava no limbo e se junta a ela ficando super forte ele derrota Kares facilmente e a múmia não vê outra opção senão voltar para dentro da pirâmide do mal para encontrar sua outra cópia e juntar-se a ela para ficar com super força para poder derrotar Hammock agora os dois estão super fortes e a batalha começa com golpes violentos e vemos Shima desenhar acrobacias dignas de melhores lutas em mangás com direitos a golpes giratórios no ar e a múmia mais violenta do que nunca quebrando todos os ossos de Hammock no final do combate a edição 14 traz uma aventura da múmia com seres extraterrestres a múmia é sequestrada para estudo e ao acordar na nave reage fazendo que o OVNI perca o controle e termine caindo na África onde a múmia e o único extraterrestre sobrevivente são atacados por uma tribo porque o sacerdote vê os viajantes como espíritos do mal Carys mata um feiticeiro com um golpe na cabeça e luta contra a tribo eliminando vários deles enquanto os outros fogem a história dá uma pausa para outras de terror como O Portador da Morte além de um pôster com quatro imagens de Boris Karloff com a maquiagem de Jack Pierce e uma matéria sobre a pirâmide e seus segredos a história da múmia continua com seres extraterrestres em busca de seu piloto na Terra eles os encontram junto com Carys e a múmia os leva até Londres e ao museu para conhecerem o professor Zoltan os extraterrestres contam a Zoltan que estão à procura de Atalate um líder de seres em evolução que eles trouxeram para a Terra séculos atrás mas por causa da destruição de Atlântida Atalate estava perdido na Terra eles querem removê-lo da Terra e voltar com eles para o espaço a edição 15 traz a história Serpente Sagrada mostrando uma perdida civilização maia que está fazendo um culto com o sacrifício de virgens em nome da múmia do líder Tairca para que a Serpente Sagrada seja restituída para eles na mansão de um milionário em seu museu particular ele é atacado pela Serpente que volta à vida dentro de um mostruário o espírito de Tairca pede a ajuda de Carys para que ele e o professor Zoltan leve a Serpente de volta à sua civilização após cumprir a missão Carys descobre que não pode mais ter a Nanca de volta pois ela foi dominada por um espírito do mal a edição tem apenas uma história de terror chamada Vizinhos Macabros desenhada por Edmundo Rodrigues a edição número 16 tem histórias muito loucas como o confronto da múmia com o monstro de Frankenstein este confronto de Titãs ocorre dentro de um avião que termina caindo e o professor Zoltan e Carys são os únicos sobreviventes vagando pelo pântano o professor e a múmia são encontrados por um pelotão de zumbis que os prende e leva até o quartel-general de um zumbi que é um general que os acusa de espionagem esta revista traz um pôster do filme a múmia de 1959 da Hammer e logo após temos a continuação da história a múmia ataca os zumbis do pântano perdido ao saber que o general zumbi vai executá-los por ser espiões e pretende dominar o mundo Carys ataca o pelotão e começa a destruir um por um a múmia de posse de uma machadinha começa a cortar as cabeças dos zumbis até encontrar seu objetivo o general zumbi com um golpe ele decepa a cabeça do general e os outros zumbis revividos caem mortos no chão e a revista termina com a história de feitiçaria e vingança chamada Histórias de um Preto Velho a edição 17 traz a história Vale dos Reis onde um espírito antigo nomeia Carys como defensor de uma tumba no vale contra saqueadores que tentam invadir o local chama-se nesta história como J.S. Yoshinobu e a história tem duas partes na primeira parte o professor Zotan e a múmia disfarçada voam para o Egito a fim de acompanhar uma expedição até o sítio arqueológico mas a múmia descobre que o lugar é amaldiçoado e ninguém pode entrar a revista tem uma matéria sobre o Vale dos Reis um pôster do filme A Múmia com Boris Karloff outra matéria sobre as muralhas da China e a parte 2 da história a ameaça do esqueleto onde Carys vai impedir que um grupo de saqueadores invada a tumba sagrada a última edição é a 18 e a última aventura da múmia a revista começa com a história as sinistras núpcias da princesa do Nilo a história mostra uma princesa sacrificando sua criada mas na escuridão o homem observa no presente o professor Zotan conversa com arqueólogos que encontraram um papiro antigo e uma múmia do vizir e Carys luta contra a múmia vingativa e consegue vencê-la jogando o corpo no fogo a revista traz uma matéria sobre as mulheres do antigo Egito e a última história da múmia é chamada O Segredo das Joias de Iternerite no Museu do Cairo o professor Zotan leva um amigo arqueólogo para ver a sala das joias do museu no dia seguinte as joias são roubadas a múmia tem seu último confronto contra a gigante múmia de Hariro vencendo seu oponente com vários golpes de artes marciais até arrancar sua cabeça a história termina com um diálogo amistoso entre o professor Zotan e Carys com uma névoa envolvendo para sempre o personagem das revistas em quadrinhos no Brasil assim era o fim da era da múmia e aventuras nos quadrinhos e se você curtiu lembrar desse personagem e suas aventuras deixe o seu like e inscreva-se no canal obrigado por sua companhia até aqui e até logo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL